A paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos, que quem vos cumprimenta é o vosso irmão em Cristo, Luiz Evandro de Sousa. Amados irmãos, eu quero aqui dar um esclarecimento e também contar um pouco da minha libertação das redes sociais, do WhatsApp, do Facebook. Amém? Graças a Deus. Amados irmãos, meu nome é Luiz Evandro de Sousa. Amém? Filho de mãe, da Roseni Pauli e do pai, Vanderlei de Sousa. Amém? Ambos casados, minha família. Graças a Deus. E eu nasci no lar evangélico. Eu, louvado seja o nome de Jesus Cristo, nasci no berço evangélico, graças a Deus. Através da igreja Deus e Amor, a qual meu pai e minha mãe eram convertidos. Hoje se encontram desviados do evangelho. Amém? Mas eu creio que Deus vai libertar eles. Amém? Graças a Deus. E eles me ensinaram, me apresentaram desde criança na igreja. Amém? E eu fui crescendo, eu fui crescendo. Amém? Graças a Deus. Aí a obra de Deus, as promessas de Deus eram muito grandes na minha vida. Até hoje é. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Teve um dia que minha tia se manifestou com demônios. Eu agora era criança e minha mãe me conta muito bem sobre isso. Eu não me lembro, mas minha mãe conta muito bem que o demônio falou na boca desta mulher. Esse não, esse tem a luz. A toda honra e toda glória seja dado no nome do Senhor Jesus Cristo. A luz que estava ali em mim é a luz de Cristo. Amém? Que o diabo odeie a luz de Cristo em nós. Amém? Porque o diabo odeia aquele que prega a santa doutrina do Senhor Jesus. Amém? E eu fui crescendo, graças a Deus. Fui crescendo. O carinho de Deus, os livramentos de Deus eram muito grandes em minha vida. Graças a Deus. Porque a Bíblia nos diz, aquele que é de Deus, o diabo não toca, meus irmãos e minhas irmãs. A Bíblia nos diz. Em 1 João 5,19. Quem é de Deus, o diabo não toca. Amém? Glória a Deus. E, tá, cheguei lá na idade de 16 anos. Porque filho de crente, crentinho não é. Tem que aceitar Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados quando crescer. Tem que aceitar Jesus Cristo e arrepender dos seus pecados. Amém? Glória a Deus. Então, eu fui crescendo e com 16 anos, com mais ou menos 15 anos eu aceitei Jesus e 16 anos eu já estava me batizando. Amém? Graças a Deus. Nas águas batismais, nas águas correntes. Amém? Como manda a Bíblia. Não é em tanque, não. Não é em pincina. É em águas correntes. Amém? Graças a Deus. Mas ainda eu estava no WhatsApp e no Facebook. Eu me batizei ainda no WhatsApp e no Facebook. Porque eu era ignorante. Eu não sabia que era pecado. Amém? E quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Quem é de Deus, quem quer salvação, quem quer se livrar do fogo do inferno, quem quer amar a Deus de todo o coração, ele abandona tudo por amor a Cristo. É uma renúncia. Ele ama a Cristo. Ele abandona tudo por amor a Cristo. Amém? Então, lá para o 2017, ano 2017, no finalzinho de 2017, para o 2018, mais ou menos ali no começo de 2018, mais ou menos assim, eu encontrei o canal do pastor Eduardo Santos, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. E ali, vi a experiência dele sobre o WhatsApp. Antes, na verdade, antes, teve uma irmã, uma irmã, que falou comigo no WhatsApp. Olha, eu estou vendo que esse WhatsApp não é de Deus. E Deus revelou para o pastor Eduardo Santos. Aí ela me mandou esse vídeo do pastor Eduardo Santos pelo WhatsApp. Ela me alertou. graças a Deus. Aí, eu olhei. Louvado seja o nome do Cristo. E fui tocado por Deus. Não precisou revelação. Não precisou, ah, Deus, oh, Deus, me dá uma revelação. Me dá um sonho. Me dá uma visão. Não. Eu fui tocado por Deus. Sabendo que isso é pecado. Por quê? Porque tem prostituição. Tem mulher semi-nua. Os grupos de WhatsApp é só contenda. Um querer ser melhor que o outro. Um querer conhecer mais a Bíblia do que o outro. Contenda. Casais brigando por causa do WhatsApp e do Facebook. Casais que foram separados por causa do WhatsApp e do Facebook. Tu acha que isso vem de Deus, meu irmão? Tu acha que isso vem de Deus, minha irmã? Não se engane. A Bíblia nos diz das obras das carnes. Que é as obras dos demônios. Que é o ciúme. É o que mais tem no WhatsApp, no Facebook, nos casais. É o ciúme. Que faz o ciúme no casamento. Amém? Eu quero ler aqui João capítulo 14, o verso 16. 26, melhor dizendo. João capítulo 14, o verso 26. Mas, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, ele não só trabalha em sonhos. Ele não só trabalha em visão. Louvado seja o nome do Cristo. Ele trabalha também no coração, tocando no coração do homem para se arrepender dos seus pecados. Louvado seja o nome do Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora. Quem sabe Deus já te tocou para... Você já viu. Não precisou nem de visão. Não precisou nem de louvado seja o nome do Cristo. Mas você já viu que isso é pecado. Olha aí a tua fé. Você não ora nem duas horas por dia. Olha aí, você que não jejua mais. Você não dá mais tempo para a sua família, para Deus. Louvado seja o nome do Cristo. Louvado seja Deus. Então, não se engane. Louvado seja o nome do Cristo. Louvado seja Deus. Deus não só trabalha em revelações, em visão. A maior revelação é a palavra de Deus. A maior regra de fé e prática é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Cristo. Louvado seja Deus. E o que sair da Bíblia Sagrada é mentira. O que sair da Bíblia Sagrada é estar bíblico. Quando a própria palavra de Deus fala que... Remindo o tempo, por quantos dias são maus? Será que tu tá remindo o tempo? No WhatsApp e no Facebook? Remindo o tempo não é desperdiçar... É não desperdiçar o tempo. Efésios capítulo 5, verso 16. Tá lá escrito. Remindo o tempo, por quantos dias são maus? Louvado seja o nome do Cristo. Então tá bom, meus irmãos. E graças a Deus. Deus usou o pastor Eduardo Santos. E eu fui liberto do WhatsApp. Do Facebook eu nem tinha mais. O Facebook eu nem usava muito. Nem tinha mais, na verdade. Nem tinha. Só tinha o WhatsApp mesmo. E graças a Deus que Deus me tocou. Para sair dessas redes sociais. Graças a Deus. Porque... Para o crente verdadeiro. Ele sabe... Que... Tudo lhe é lícito. Mas nem tudo lhe convém. Tudo lhe é lícito. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Amém. Glória a Deus. Então tá aí, meus amados irmãos. Esse meu testemunho. Eu tenho... Eu sou um jovem. Amém. De 20 anos de idade. Amém. Glória a Deus. Tem muitos aí que, quem sabe, se inscreveram no canal e não sabem. Amém. E convém eu falar. Amém. Convém. É o meu dever falar. Amém. Meu nome. Eu moro lá em Santa Catarina, São José. Amém. Graças a Deus. Estado de Santa Catarina, São José. Amém. Glória a Deus. Congrega atualmente na igreja Pentecostal, Deus e Amor. Amém. Graças a Deus até o tempo determinado ao qual Deus me quer ali na igreja, Deus e Amor. Amém. Glória a Deus. Porque eu sei que o meu tempo na Deus e Amor vai se acabar. Porque Deus já tem me tocado e me revelado. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Deus Cristo. Então tá aí, meus amados irmãos. Esta foi a minha... Um pouco falando sobre a minha vida, sobre a quantidade, qual é meu nome, meu pai, minha mãe. Amém. Onde eu moro. Amém. E um pouco testemunho da libertação do WhatsApp, das redes sociais. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus amados irmãos. Amém. Ficam aí. Amém. Saia do WhatsApp. Saia do Facebook. Se você quer ir pro céu. Se você não quer ser condenado ao fogo do inferno. Então você tem que sair do WhatsApp e do Facebook. Amém. Que Deus abençoe a todos, meus amados irmãos. E ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Eu vos despede ao vosso irmão em Cristo, Luiz Evandro de Souza.